800 inscritos mano A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, em relação a esse jogo, vou dar uma olhada e quem sabe eu traga. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Parabéns, meu irmão. Tu é merecedor de tudo isso. Que venha logo um KRS. Obrigado. Parabéns pelos 800 inscritos, meu amigo. Obrigado. Você mora em que estado do Brasil? Bom, eu moro no estado de Pernambuco. Pra quem ainda não sabia, agora sabe. Qual é o seu sonho? É o seu sonho no YouTube. Meu sonho fora do YouTube é ter uma Lamborghini Huracan. É no YouTube eu sonho em ter 10 milhões de inscritos. Quem você inspirou para ser um YouTuber? Quais são os seus planos daqui em diante no YouTube fora do mundo tecnológico? Eu me inspirei no categoria APK, Sr. Wilson, Rodrigo e BR. Bom, no YouTube eu estou querendo chegar aos 10 milhões de inscritos e fora do YouTube quero ostentar. Brincadeira, eu ainda não sei bem o que eu quero fora do YouTube. Quem é a sua inspiração? Eu me inspirei no categoria APK, Sr. Wilson, Rodrigo e BR. É os gurimãe KKKK, só as puxadinhas top aí, mas sem manchar. Só esqueceu de chamar na seta KKKKKK, ótimo vídeo. Top, aí sabe dar quebra de asa. Obrigado. Muito bom, mano. Mais um inscrito. Obrigado. Mais um vídeo sensacional, meu amigo. Salve, parceiro. Adorei seu canal. Novo inscrito. Metrapongames Brasilac. Gostei muito do seu vídeo. Tenho certeza que tu vai melhorar muito na edição. A edição tá boa, mas precisa dar uma atualizada. Dá like. É cambada, tô terminando. Mais um vídeo nesse canal veio fuleiro. Não tô nem acreditando nisso. Nunca pensei que esse canal iria chegar a 800 inscritos, mano. Obrigado a todo mundo que sentiu pena de mim, mano. Eu pensei que não iria chegar nem aos 10 inscritos. Mas o vídeo foi esse, mano. Como vocês poderão perceber, tem algumas coisas diferentes nesse vídeo. Como o nome do canal que fica, trocando de coro novo, fundo que vou usar nos vídeos, entre outras coisas. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.